Mulher, mulher, pé de sangue a minha vida está sendo esta mulher Ai, 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 nega, que nego morra Aí foi indo, foi indo nessa lida de forró, festa e tudo quanto mais, nessa lida A mulher que eu casei com ela, ela não importava que fosse forró A família foi crescendo, foi crescendo, até que chegou em 14 filhos E eu na roça, trabalhando na roça Foi naquela lida, foi naquela lida Até que agora os meus filhos casaram tudo, só eu e a minha mulher que ia sair Ficou só eu e ela e meus filhos, farta dois de Deus tirou Mas o resto está tudo vivo, tudo bonitão Eu sei que... Aí, agora, por último agora Para poder completar o caso, mais ou menos Do sacrifício, aí fiquei cego Fiquei quase cego mesmo Enxergo pouquinha coisa Eu enxergo ou sei assim, mas enxergo é o vúrse, não sei como é que é Eu sei que está tirado os exames De eu ver se consigo enxergar Aí fui no garatinho agora, semana passada Fiz um exame, uma vista eu enxergo Dá para fazer essa elogia Mas a outra já não dá, a outra já acabou Passou da hora Eu vou fazer essa elogia, se Deus quiser Você está deixando com a sua pérola no garatinho Eu vou ver se eu volto a enxergar ao menos de uma vista Se eu voltar a enxergar de uma vista Já está muito bom Eu já posso ir capinar um bocado lá do outro lado Agora que tem uns que estão ali no patrimônio do outro lado Eu já posso ir lá capinar E ele não precisa eu pagar os outros Eu falei que está com a menina Deus quiser, eu quero capinar Tudo que eu fiquei ruim Aí agora já não posso mais tocar Porque eu começo a tocar Gosto muito de tocar é música Tocar é cantar Tri, Parada Dura É... 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 Mas aí eu começo a tocar E cantar uma música Aí eu começo a cantar Eu canto os primeiros versos No outro verso No segundo verso Já... Costumo eu perder A moção dos outros versos Olha que é Ajuda aí, Dona Gênes Ajuda aí, ó Dona Gênes Dona Gênes Estou chamando a senhora aqui Ô Regiana, agora eu vou chamar uma pessoa Você está perguntando o que eu cantava Quando eu era novo O que eu cantava Então eu não vou contar não Eu vou chamar uma pessoa que está aqui perto de mim E... Para falar mais ou menos Alguma coisinha que eu fazia Tocar muito bonito O pessoal gostava demais, né Que... É verdade E é verdade mesmo Toda a vida ele tocou Com muito prazer de tocar, né Que eu gostava demais, né Gosta, né Hoje que não está podendo mais Tocar sanfone Porque está... Faco, né Ele adoeceu, né Ainda toca ele um bocadinho O dia que está mais... O dia que está mais forte, toca Tudo gosta dele mais Ele vai tocar um pouquinho, né O carro não canta sem boi E eu não canto sem beber Aqui está vindo aqui, ó É... 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 É a... É a Paratizimba Nossa Aqui da Senatona O nome dela é a cachaça Lavou a tua mão? É a cachaça agora, ó Vocês passam pro cheiro, gente Ah... Chega Chega De comer fruta pesquinha Vivia pulando seca no pulmão da minha tia Com a fila da vizinha Fazer companhia, todo dia parecia Menina boa era aquela Aquela toca de fruta me dava sua laranja Eu dava caju pra ela Eu tepava na laranjeira Ela no pé de guaiaba Eu tepava no pé de pera, tangerina e macia E a gente já se cansava Com cuidado e com cortela Faz titia não pegar Passa a batade inteirinha Com a fila da vizinha Brincando lá no pomar Passa a batade inteirinha Com a fila da vizinha Brincando lá no pomar Brincando lá no pomar A CIDADE NO BRASIL